Bom dia, minhas princesas. Estou aqui de novo. Eu falei pra vocês que hoje não ia gravar nela, gente, porque eu ia ficar com a minha cunhada no hospital. Mas, aconteceu que uma amiga dela estava de folga hoje, aí disse que ia ficar hoje o dia e a noite. Aí, deixou pra mim ficar na próxima quinta-feira. Mas, eu nem sei se eu vou, não sei assim, porque eu não gosto de estar falando, não, gente, mas é porque eu disse que não falava mais. Não é porque eu estou com os problemas, né, e estou resolvendo um monte de coisa, de exame. Eu nem viajei, porque eu ia pra Brasília e passar o dia das mães, nem fui por conta dessas coisas. Mas, vamos ver daqui pra lá o que vai dar, né. Aqui, minhas princesas, ó, eu cortei os coraçãozinhos. E esse coraçãozinho, não tem... Eu não cortei por medida, não, sabe? Eu cortei o coraçãozinho. Eu nem sei bem, muito bem cortar coração, mas esse daí eu cortei. Aí, eu coloquei uma linha, ó. Eu coloquei uma linha forte, né, que é essa de pipa. E eu vou fechar ele, ó. Esse aqui é de malha, né, ó. Não precisa cortar picotando, porque ele não desfia. Mas, tem uns aqui, ó, de tecido, que eu cortei com a tesourinha de picote, ó, tá vendo? Já deixei, ó, picotadinho. E já tem outros que eram desse bem... Parece um plástico. Eu vou mostrar pra vocês que esses não... Já tem que queimar, né? Porque a tesoura de picote não corta, só amassa. Aí, aqui, gente, eu vou passar uma costurinha, ó. Eu tava pensando, sabe? Eu vou mudar essa costura, gente. Essa linha tá muito grossa. Eu troquei a linha, gente, por uma mais fina, né? E até a agulha mesmo mais fina, ó. Que é melhorzinho, né? Pra não ficar muito duro. Se vocês querem costurar na máquina, vocês costuram mais. Eu acho bonitinho costurado na mão. E também pode fazer caseado, né? Eu vou fazer mesmo assim, costuradinho na mão. Eu vou fazer 25... A 30. Que é pra... Lembrancinha do dia das mães na igreja. E esses coraçãozinhos, gente, vai ser uns chaveirinhos. Se costurado na máquina, né, gente, era mais rápido. Porque eu sou bem vagarosazinha pra costurar na mão. Mas eu vou fazer na mão. Eu quero fazer eles bem artesanalzinhos mesmo. Quando eu faço essas coisinhas, eu só me lembro da Mari Marink. Que ela é doida por essas coisas. Tem a bonequinha que ela mandou pra mim. Falei guardada. Então, gente, aqui nós vamos rodear todinho, ó. Né? Ó, costurinha. E aqui... Gente, já falei pra vocês. Eu não sei cortar coração muito bem, viu? Eu faço aqui o que eu posso. Ó. Aí aqui a gente deixa essa aberturinha pra encher, ó. Nós vamos encher, né? Aqui a gente vai terminar, né? Encheu. Aí vai ter em na construção, ó, gente. Vamos lá. Então, ó, nosso coraçãozinho tá pronto, né, gente, ó. Tudo que a gente faz com malha, eu acho que fica mais bonitinho, ó. Aí, a gente vai pegar essa agulha aqui, eu tava com ela, a agulha aqui é mais grossa, né. Coloquei a linha de pipa, se vocês quiserem, vocês podem botar. É, fio de nylon. Eu tenho até uma, aqui a gente chama carreta, né, mas carreta é aquele carro grande. Mas aqui a gente chama carreta, aquele carretelzinho, né, com linha nylon. Aí, aqui, gente, você vai enfeitar dentro do que você quiser, né. Aqui nós vamos, ó. Dá um pontinho. Eu vou ensinar vocês a fazer todo o chaveirinho, viu? Ainda dá tempo, viu, gente, pra vocês fazerem. Esses aqui é pra igreja que eu tô fazendo. Aí, aqui, eu coloco qualquer... É, continha, viu, não tem esse negócio de dizer, ah, vou fazer assim, tal, tal, não. Vou fazendo aqui, que for dando certo. Eu coloco oito bolinhas dessas, de qualquer jeito. De qualquer cor. Aqui eu tô atrás de uma preta. Mas não tem problema não, como eu falei pra vocês, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Deixa eu ver aqui, só procurando uma maiorzinha. Aí, aqui, meus amores, ó, eu pego a basezinha, né, do chaveiro, ó. Essa aqui é aquela que tem a correntinha, ó, pessoal. Ou então, horrível de barulho. É dia de feira. Aqui é quase todo dia, minha filha tem barulho. E gente demais passando. E o rapaz da feira é vizinho em minha casa. Vizinho mesmo. Aqui, gente, pra ficar bem segurinho, ó. Pra não soltar. Aí, eu volto ele, ó, pelo mesmo buraco. Viu? Tô ruim pra enxergar, ó. Ó. Tô voltando pelo mesmo buraquinho, viu? Meu Deus. Gente, eu passando até um sapateiro. Eu nunca tinha visto o homem gritando bem alto. Misericórdia. Ó. Aí, aqui, eu termino aqui, né, ó. Dando o pontinho. Deixa eu ver se essa linha passou por dentro. Linha é uma bênção pra enganchar. Vou puxar esse nozinho aqui. Vou cortar ele. Deixa eu, gente. Tô saindo do foco. Mas ele é tão facinho de fazer, né? Basta você ter as bijuteriazinhas. E as bijuterias... Quase todo mundo que trabalha tem. Os que não tem, compra, não. Cortei. Não tem problema, não, que eu dou um pontinho com linha. Ó, meus amores. Eu dei o pontinho, ó. De cortando, não é enorme. É só a pontinha. Olha aqui, ó. Eu já tenho quatro feitos. Tá vendo? Escorar tãozinho. Ó. Já viria. Sim, aí, aqui... Mas eu vou pregar uma... Agora que eu me lembrei, gente. Fazer o acabamentinho. Tem que pegar uma... Essa coisinha, né? Pra fazer o acabamento. Aqui, ó. Onde fica a pontinha da linha, ó. Eu já ia deixar sem o acabamento, ó, gente. Eu faço de um lado e faço do outro, né? Porque a linha passa dos dois lados. Ó. Viu como ficou bonitinho, ó? Ó, o chaveirinho desse, né? De dar as mães pra você botar a chavezinha. Tá só a benção de bonitinho, gente. Ó, tá lindo. Ó, amei. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês dêem os likes. Que vocês compartilhem, né? Compartilhem. E... Não deixe de se inscrever, gente. Continue se inscrevendo. E... Deus abençoe a todas. Até amanhã. Se Deus quiser. Amanhã eu estarei aqui gravando novamente. Que essa semana todinha eu vou gravar, né? Amanhã. Com certeza eu irei fazer um peso de porta. Tá bom, meus amores? Obrigada por tudo. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Não esqueça do like da Margarete, viu? Se ela precisa. Tchau, tchau.